Você acredita que ele saiu ontem de manhãzinha de casa? Vem chegando agora, bebo aí. Ele terminou de chegar aí pra você ver. Valeu! Chegou, bonitão! Cadê o dinheiro pra nós fazermos as compras amanhã, deixou? E aí? Bom. Vem aqui que eu quero conversar com vocês, vem aqui. Dá licença aí, Marco Rocha, já, vem aqui. Cadê o dinheiro da feira, Mauro? Eu... Ficou lá em São Raimundo. Vou assistir minha oração que já começou, mano. Meu amigo, minha amiga! Você que ligou o raidinho agora, nós estamos aqui na nossa sede. E eu sei que você tá passando por problema, por aflição. Pegue tudo que tá te afligindo aí dentro de casa e jogue fora que o senhor vai se libertar. Um minuto depois. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu quero rir pra vocês, quer rir eu quero mais mais. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai.